E aí galera, o passeio de hoje vai ser aqui no museu do voo, a entrada é logo ali, vou mostrar para vocês alguns detalhes desse museu aqui E conhecer junto com vocês esse atrativo turístico aqui em Washington, nos Estados Unidos, beleza? Vamos entrando aqui agora, para conhecer mais um pouquinho desse museu Galera, informação adicional aqui, caso vocês venham aqui mais de uma vez, a primeira vez é 26 dólares, já falei para vocês A partir da segunda vez você só paga 10 dólares para ter acesso aqui ao museu, beleza? Então, os seus dados já estão entrando aqui, você informa que já veio no museu, que vai visitar novamente Você só paga taxa de 10 dólares, já vem mais em conta para vocês, beleza? Olha que coisa interessante aqui Aqui logo na chegada aqui, tem esses protótipos aqui, um dos primeiros instrumentos para voo humano Muito interessante Aí depois desse daqui, até eu fico mais na coragem da galera para fazer isso aí Colocando praticamente a vida em risco, mas a gente vive em riscos, né? Cada um que chega com a sua ideia, vai aprimorando, tem esse aqui também E por fim Aquele ali que já tem o helice na frente Bem legalzinho isso aí Olha aí gente, que lindo, velho Todas as épocas dos aviões aqui, perfilados Basicamente As cópias Dos primeiros protótipos de aviões Vou aqui andando e vou mostrando para vocês aqui em detalhes Muito lindo, velho Que sensação massa, ele está aqui vendo isso Essa aqui, mostrando como opera Eita que bichão bonito Olha para isso Para quem gosta da aviação Isso aqui é uma experiência fantástica, velho Olha isso, que coisa linda Bem, você vai olhando para cima aqui Se você olhar para baixo Tem esse Se você olhar para cima também tem Mas para você olhando aqui Esse aqui também Correio americano Depois vem esse aqui bonitão Que eu acabei de ver com vocês E vai olhando mais para cima Tem outra ali Tem outra aqui, grandão Esse aqui É muito bonito, muito bem feito Esse aqui Que coisa linda, bicho Gigante, velho Tem esse aqui que parece uma tartaruga, bicho Diferente ele, o estilo, né Acho que isso não é nem Acho que nem Deve ser para o lado isso aqui Deve ser só Voo automático, né Sem presença humana É muito bonito aqui, bicho Muito bonito mesmo Os aviões Eu vou descer aqui Eu estou vendo ali atrás Tem uma parte militar também De aeronaves militares Vou dar uma descida aqui Para comparar E dar uma observada também Ó, o bicho é grande demais Cara, doido Aqui tem os dizeres dele Aqui, ó 1973 Já achando que isso era recente Mas isso aqui é antigo, velho Os supersônicos daqui, né Tem uma descida por aqui Mais, que vai ser mais coisas Ali embaixo tem um pedaço Do motor dele Descendo aqui Comparando Deixa eu ver isso aqui Depois eu volto para cá Aqui também tem uma partezinha Mecânica também Mas vamos lá para a parte Do bichinho aqui, ó Tem um aqui Esse aqui deve ser o motor dele Pro dentro Como é que é Isso que funciona, né Dentro da fuselagem dele Até muita mecânica Muita engenharia envolvida Eu nunca entrei aqui dentro Do ar-turbina Mas como é que é dentro Do ar-turbina Olha aí Para matar a cruzada em vocês É aqui Estando dentro do ar-turbina Do avião Olha esses aqui, ó Agora Está aqui para a experiência Para quem quer também Tirar uma foto Dentro do avião A sensação de estar Dentro da cabine Até uma filha linda Para poder entrar, né Então com paciência Eu vou ver se eu entro também Para tirar uma foto ali também Para ficar bonito Nas minhas fotos Nas redes sociais Olha que caça linda Do caramba, bicho Enquanto o pessoal Olha para cima Mais aviões você encontra Olha só isso Eu não consigo explicar Nada tecnicamente Para vocês O que eu posso É mostrar as imagens Perfeitas Lindas, velho Lindas Isso aqui são réplicas Réplicas, né Isso aqui são os próprios Aviões originais, né Não tem nada de réplica aqui, não Isso aqui são aviões Que eles tiram Para colocar no museu Para visitação pública Para turismo, né Olha o bichão É grande demais, velho Olha só isso Aos mísseis, né E veja que eu estou andando Aqui do lado dele E parece que não tem mais fim Porque eles são muito grandes mesmo Aqui tem algumas explicações Depois eu paro com mais calma aqui Porque eu realmente Quero só observar E mostrar para vocês Compartilhar a experiência Que eu estou vivendo aqui agora Com vocês também Esse aqui é um helicóptero Da força aérea americana Só me lembro daquele filme de Rambo, né Olha aqui Tem um uniforme da Aquele filme de Rambo Você lembra Esses helicópteros aqui É isso Olha como é que é dentro Top, né Um pouquinho ali do painel dele Muito massa E aqui para cima também Continua, né Tem muitos aviões aqui Perfilados para a pessoa Fazer fotografia Para você ver também Os modelos Olha isso aqui Que engraçado É diferente É um helicóptero Parece uma Ah, porque o helicóptero era A4, né Legal Não sei se é A4 Eu acho que não Tem roda ali, né Ou se é ele Eu realmente não sei Porque deve ser para voos longos, né Porque aquilo ali deve ser para O tanque dele do lado Para fazer voos Mais demorados Ele tem dois tanques ao lado ali Muito lindo esse museu Muito bonito mesmo E aí, galera Esse aqui é o simulador de voo Para quem tem o estômago em dia aí É uma boa pedida aí Eu realmente não tenho Não sei Vocês que assistem também aí Se passam mal Com questão de Eu já passo mal Normalmente andando de avião Aqui Só de ver isso aqui Já me dá uma agonia, velho Olha como é que é dentro ali Eu tenho que estar aberto Uma telinha ali Ele está fazendo manutenção Mas é assim que fica a cabine Muito fechada Muito interessante isso aqui Aqui tem uns Os aviões históricos aqui, velho Olha o tamanho Esses aqui são mais antigos, né A gente vê nos times assim Parece ser pequenininho, velho Mas vocês estão do lado Desses aviões aqui Eles são muito grandes, velho Veja que eu tenho 1,81m de altura Mas Olhando de perto assim Eles são muito grandes, velho Nossa senhora Tudo Boeing, né Aqui Para quem não sabe Aqui nesse estado de Washington É onde tem a fábrica Da Boeing, né De aviões Olha aí Cada um mais lindo que o outro, velho Olha essa aqui Que cor linda, velho Que eu gosto de vermelho, né Esse aqui todo prateado Esse aqui prateado É a coisa mais linda também Tá muito grande, velho Grandão, grandão Motor tamanho do mundo aqui, velho Esse aqui já tá mais um pouco tecnológico, né Esse aqui já tá com uma carinha mais futurista, né Mas tudo isso aqui voável Esse aqui eu acho que é japonês, né É chinês Tá com as inscrições asiáticas aqui Mas são caças aí da asiática, né É isso, velho Muito bonito, bicho Esse aqui tem um focinho, né Cortado As narinas dele Tudo para a questão da aerodinâmica, né A gente vê assim Acho que vai não É tudo para a questão da aerodinâmica Esse aqui Tem uma lança na frente Um símbolo americano também, né Da época da guerra E aqui em cima tem uma Um helicóptero de resgate Muito bonito, velho Ah, aqui tem um porta-aviões também, ó Miniatura Porta-aviões aqui Uma réplica Uma maquetezinha aqui, ó Rapaz, você olhando nesse panorâmico aqui Você vê que o museu é muito Bem projetado, né Muito bonito, velho Ele é muito amplo Projetado A forma que os aviões estão Perfilados aqui A forma que eles estão distribuídos São muito De muito bom gosto, velho E aqui, galera Isso aqui é um espaço para criança, né Tem aqui os simuladores Você traz a criançada aí, ó Para quem vem Um espaço para a família, né Traz aqui para a criança Para brincar um pouquinho Printa aos set Um espaço bem importante aqui Criança sabe como é que é, né Então quanto mais vocês trazem crianças Essas coisas Eles vão querer mexer Vão querer se divertir Vão querer entrar Nas aeronaves maiores Eles não podem entrar Então esse espaço aqui É exatamente para eles Degustarem um pouco também E matar a ansiedade De entrar no aviãozinho Beleza? É, galera Isso aqui é como se fosse Você degustar De como é que é Estar numa torre de tráfego aéreo Aqui, na verdade Não é nada simulado, não Isso aqui inclusive é uma pista De aeroporto mesmo Se você observar ali embaixo Tem aeronave no pátio Isso aqui é um aeroporto É um aeroporto de pequeno porto Para pequenas aeronaves Tá vendo ali? Tem o O parking lot Dos aeronaves também E essa torre aqui É toda completinha Como se de verdade fosse, né Mas aqui é somente para visitação Para as pessoas verem Como é que fica lá O controlador Como é que ele trabalha Vai aqui King County International Airport É um aeroporto aqui Da própria Boeing Inclusive a fábrica da Boeing Fica aqui bem próxima Ali embaixo É um estacionamento Daquele museu Mas isso aqui é um aeroporto Sim De verdade Beleza? Um pedaço dele aqui É liberado para fazer Essa visitação E tudo bem do lado Da fábrica da Boeing Tem muitos aeronaves Que são produzidos Aqui nessa fábrica E são enviados Para todo o mundo, né Inclusive aí para o Brasil São enviados a aeronave daqui Para ir também Elas são testadas Construídas E depois enviadas Para os países Para Atender as companhias aéreas Isso aqui está dentro De uma aeronave comercial Da Boeing Essa aqui está até pequena Os aviões agora Mais modernos São bem mais Mais cheios, né Todo o meu aqui Atenção senhores passageiros Com destino A seus sonhos Segure os cintos Aperte os cintos E vamos embora Isso aqui é um pedacinho De um avião Só para a galera sentir Como é que é A sensação de estar dentro De uma aeronave, né Por incrível que pareça Tem muita gente Que ainda nunca teve Experiência de andar de avião, né Nem todo mundo Teve a oportunidade ainda Mas essa aqui É a experiência De estar dentro De uma aeronave Essa parte aqui É do piloto e do copiloto, né Isso aqui, galera Agora São fragmentos Peças E algumas coisas Da Apollo 11 e 12 Memórias da lua, né Muito interessante Olha aí Apollo Os uniformes Dos astronautas, né Isso aqui Ele já embarcado Porque na verdade Dentro da Da própria Nave espacial Nossa Se usa roupa Bem diferente, né Um pouco mais cheia Aqui, ó Atlantis Deixa eu pegar Isso aqui, ó Caramba Que sensação massa A vetando isso aqui Essa aqui, ó Mais sonda, né Basicamente Você vem pra cá Meio que fica sem palavras Isso aqui da Apollo 11, né Olha, isso aqui Deve ser a turbina dela, né O chá grande da mulher Isso aqui é a cápsula Da lua Olha como é que eles ficam Na situação Tem até um boneco ali dentro Pra simular A forma que eles ficam Galera, tá vendo isso aqui É uma sensação máxima, velho Uma sensação muito máxima Que coisa linda, velho Nossa, isso aqui Aqui já é a Apollo 12, né Caramba, o bicho é grande A gente vê na TV Ele parece pequenininho Mas o bicho é grandão, hein Pra isso, velho Que top, velho Aqui do lado Tá essa linha do tempo aqui Da corrida espacial, né Começando em 1945 Indo até 1975 Isso aqui é a maquete Dos homens na lua, né Os astronautas Explorando Na lua Muito massa Isso aqui, velho E aí E aí O Beltrún E aí Música Fico imaginando um nível velho Dica de coisa como é que é A galera vai no negócio desse aqui A imobilidade que tem que ficar Nessa posição fetal aí Quase fetal né Tu é doido velho Deu uma treta no negócio desse aqui velho Ou no negócio desse aqui É caixão e vela preta, não tem nem pra onde correr Praticamente no cubículo ali né Se der algum problema ali, já era Então galera, saindo aqui da Entrada do teatro Tem uma lojinha aqui logo na Perto da entrada e ao mesmo tempo na saída Também do museu Depois dá uma passadinha lá e mostra algumas coisas É galerinha Aqui é bem amplo né Vocês sabem, tem réplica de muitas coisas Tem suvenis, tem roupas, acessórios E você vai e escolhe o que quer aqui Mas só pra vocês saberem que aqui tem sim Dentro do museu uma área pra você comprar esses acessórios Já era esperado né Essa área turística sempre tem alguma coisa Então vocês vêm contar de tudo aqui Deixa eu dar mais uma olhada pra cá Pra vocês matarem a curiosidade também Pra não ficar só nessa tela aqui Tá, tem uns aeromodelinhos ali ó Exatamente algumas réplicas daquela que a gente viu aqui no museu Tem uns que estão aqui Com modelos exclusivos né Mas os preços são bem salgados Vocês estão vendo aqui ó R$139,00 Se você for membro daqui Só um preço mais barato Se for associado né Tem muita coisa interessante Olha aí galera Que coisa interessante A fabricação dos Dos insumos dos primeiros aviões de madeira né Olha aqui ó A construção dele Muito bem feito isso aqui Olha só Exatamente as máquinas juntadas E pra cá também ó Olha a fuselagem toda em madeira Vocês observam aí ó Esqueleto basicamente né E ela é coberta por metal né Que já é aço Ou alumínio Não sei o mais Esses tipos de materiais Mas é isso aí Depois foi evoluindo Pra o que a gente vê Isso aí que é hoje né Que é suplemento de aço E alguns pedaços de alumínio Eu acredito que na verdade Todas as aeronaves são feitas de aço né Porque questão de segurança né O aço é mais seguro também Encontrado como eles conseguem reproduzir isso aqui Encantado mesmo como eles conseguem Reproduzir como é que eram as fábricas Essa fábrica aqui no passado né Que basicamente a fuselagem do avião Era toda composta em madeira Fico muito encantado Como é que eles conseguem reproduzir Até o cheiro aqui de madeira é bem forte Inclusive com a madeira utilizada naquela época né O cheiro dessas madeiras aqui Eu não sei que madeira é essa Mas provavelmente deve ser o que tem muito Em abundância aqui Que é o pinheiro né Mas o cheiro aqui é bem Você remete você ao passado velho Desse espaço que eu tô aqui agora É muito bem feito o que eles fazem Muito muito bem feito mesmo Olha Aí vamos subir mais um pouquinho de escada aqui né A gente tem que subir Pra ganhar cultura Tem muita coisa interessante aqui Muita coisa Esse estado de Washington aqui né Estado basicamente série da Boeing Muita história Na parte da guerra Na parte da aviação Na parte da corrida espacial Esse estado aqui Realmente eu tô surpreso agora Que eu não sabia da importância desse estado Também da questão da Boeing Dessa importância dele também No contexto da aviação mundial né Eu realmente tô fascinado Eu não sabia De algumas coisas Eu tô passando aqui Vendo algumas coisas Mas a gente vê a importância Quão a Boeing foi importante Nessa Nessa evolução Do homem Na questão do Cenário de aviação né Na evolução da aviação Muito interessante Nossa isso aqui ó Acessório dos pilotos ainda É andando aqui E mergulhando na história Esse lugar Vamos agora entrar no contexto Da primeira guerra mundial E a segunda guerra mundial Vou entrar aqui com vocês E ver O que é que a gente tem de interessante Pra gente dar uma olhada aqui Olha só que coisa linda Aqui é um uniforme militar né Que bota é essa aqui Ué doido Pesado pra caramba Deixa isso aí Olha que coisa linda velho Que linda velho É andando aqui E vocês se encantando Mais ainda velho Que coisa linda velho Olha essa outra aqui velho Que coisa fofa Gosta de vermelho pra caramba Encontrei esse detalhe Nessas aeronaves Que tem esse vermelhão aí velho É tudo muito lindo velho Olha aqui a frente dessa Olha essa aqui ó Essa aqui que tem dois Tem dois rabinhos aqui Olha essa aqui galera Como é bonita Aqui é dobrável né As asas dela são dobráveis Aqui tá o motor dela né Separado aqui ó Partilharia atrás Não tem a aérea Muito top Deixa eu vir pro lado de cá agora Esse jipezinho aqui de guerra né É muita história envolvida aqui velho Muita história Essa aqui verdinha também ó E é aquela Eu falei que eu vou chegar nela já já Tem uma carinha de um Se fosse um tubarão né Pintada Olha aqui ó Chegando mais próximo Tem essa aqui que eu acabei passando também Não mostrei pra vocês Mas essa aqui ó Que coisa linda Esse verdinho aqui Lindo velho E essa aqui ó E essa aqui é essa carinha de tubarão malvado Muito lindinha velho Não sei se vocês estão assistindo aí Mas eu estou encantado com isso aqui velho Maravilhado completamente isso aqui ó Cada curva desse museu é um pouco da história É um pouco de tudo Olha só Isso aqui como é linda também Olha só Olha só isso aqui também Tudo de papel velho Papel? Que fosse um tecido Não é papel não Um tecido Madeira e tecido velho Olha só A Itália Nossa Olha só Olha só Meu cacho massa aqui Que é a parte musical deles aqui também Deixa eu que eu sei Meu que entra no tempo aqui né Já viajando no tempo também Vendo esses Primeiros Tipos de aeronave né velho Você pode ver que a madeira é em abundância Porque até então O metal era um Um produto nobre né E a tendência também é para que o aeronave ficasse leve Colocar pouca coisa pesada E deixar a leveza para poder ele ganhar Altitude né Olha só isso É andando E se encantando Não tem como você não gostar disso velho Cinematográfico isso aqui É tudo muito bonito velho Olha tem uma salinha aqui Para contar um pouco de história Mas vamos aqui Para o que interessa Que eu quero ver aeronaves Olha só isso Estasiado aqui De ver essas Maravilhas Da humanidade né Que é as aeronaves Olha só isso Olha essa aqui também Eu estou andando aqui com vocês Viajando no tempo com vocês Engaçado aí com essas musiquinhas velho Cada ambiente que você anda aqui faz musiquinhas Acho que é tipo da época Que foram lançadas essas aeronaves Essas eram as músicas que tocavam na época né Parece que eu estou dentro de um filme Olha só Que coisa linda Conseguiram reproduzir aqui dentro um bunker Dentro dos próprios museus Um bunker de guerra aqui Galera se Se protegia Parece que está no cenário de jogo Que top isso aqui Eita que coisa linda Já fica a dica aí galera Se estiver aqui nos Estados Unidos Tem até um simuladorzinho aqui Para trazer a família Ficar brincando um pouco Um álcool de realidade virtual Veio para cá para Washington Seattle Beleza Museu do voo Ponto de referência aqui A fábrica da Boeing Beleza Bem próximo a Renton Próximo a Seattle Em King County Que é o condado daqui Que fica próximo da fábrica da Boeing Beleza Não deixem de passar aqui Porque é uma experiência fantástica Eu estou muito encantado Para mim achei que era uma coisa mais simples Mas aqui é muito grande Vale muito Muito a pena mesmo Aproveitem Gostamos demais isso aqui E não acabou não Ainda tem mais aqui Olha aqui Puxa uma grande aí Tudo muito lindo Olha que linda Essas aeronaves Eita Aqui tem uma gangara Aqui Nesses aeronaves Basicamente Todas Originais Isso Voltas Para mim Desplat Perfeira Para mim Como 2 Sabinais Toc O que é isso? Isso aqui é perto de um dos maiores aviões do mundo, velho. Enquanto você anda mais, parece que não tem fim isso aqui, velho. Tu é doido? Olha só. E veja que eu estou correndo aqui, não tem fim isso aqui, né? Ai, ai. Ai, que nome do tamanho da aeronave aqui fora. Então, galera, espero que tenham gostado aí, tranquilo, das imagens. Aproveita também as pessoas que me seguem aqui no YouTube também. Eu tenho um canal no Instagram, aproveita também, deixa lá o dedinho no gostei aí. Se não for inscrito, se inscreve. Sempre que tiver a oportunidade de trazer um conteúdo diferente aqui, a parte turística, eu vou trazer para vocês, beleza? Espero que tenham gostado. Não deixa de dar o dedo no like, se inscrever no meu canal. Aqui também tem um link para o meu canal no YouTube, que é exatamente o mesmo nome de que está aqui para vocês, tá bom? Me segue lá, me dê essa moralzinha. Beijo para vocês e fiquem com Deus aí, com essas imagens lindas desse museu, que eu realmente falo para vocês. Estou encantado e muito emocionado de estar nesse lugar aqui, beleza? Beijo para vocês. Beijão do Ed, fica com Deus, tá bom? Beijo para vocês.